Mas a gente já chega naquele astral falando francês, meus queridos. Aqui é Croissant Bajour com Priscilia Asbeck, para a gente falar dessas belezas que são a democracia. Tem gente, minha querida, que fica feliz com essas prévias, tem gente que fica apavorado. Essa é a beleza da democracia, sempre vai ter uma galera mais feliz que a outra. Na França, as urnas estão abertas para o segundo turno das eleições parlamentares. Essa disputa, inclusive, que foi antecipada. Pelo presidente Emmanuel Macron, depois que o partido dele foi derrotado pela ultradireita nas eleições do parlamento europeu. E Asbeck, nos conte inicialmente, minha querida, como é que está a movimentação por aí, como que é esse domingo e até para a gente compreender se aí o voto também é obrigatório, assim como aqui no Brasil. Oi, Elisa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. O voto não é obrigatório aqui na França, mas a taxa de participação é considerada altíssima para uma eleição legislativa. Até meio-dia, já 27 pessoas tinham votado. Essa é a taxa de participação nesse horário do meio-dia mais alta desde as eleições legislativas de 1.981. Também é uma taxa mais alta do que no primeiro turno, quando a participação estava em 25,9% e também mais alta do que nas eleições legislativas anteriores, em 2022, quando a participação nesse horário do meio-dia estava em 19%. Só para explicar, existem essas parciais das taxas de participação, agora são 2h36 aqui do horário local, portanto, essa era a taxa de participação até meio-dia. Mas no primeiro turno, 67% dos franceses foram às urnas, são 49 milhões de franceses que são elegíveis a votar e essa também foi considerada uma taxa alta, inclusive a taxa mais alta de participação das últimas décadas. E as eleições acontecem de forma tranquila, por enquanto, sem ocorrências, mas mesmo assim o ministro do interior francês, que é o equivalente ao ministro da segurança no Brasil, Gerard de Manin, falou que ia disponibilizar ou mobilizar 30 mil agentes em todo o país, inclusive 5 mil aqui em Paris, por causa dos riscos de manifestações, tanto por parte da ultra-esquerda quanto por parte da ultra-direita. Então, nas palavras dele, ele falou que essa mobilização de policiais acontece para que a ultra-esquerda ou a ultra-direita não criem desordem. Foi o que disse, então, o ministro da segurança aqui da França, o ministro do interior, na quinta-feira. E aí, falando sobre a conjectura e como que estão as perspectivas, Elisa, no primeiro turno, o reunião nacional, o partido de ultra-direita de Marine Le Pen, saiu na frente com 33% dos votos. Em segundo lugar, ficou a coalizão de esquerda com 28% e o partido de centro de Macron com 21%. A perspectiva também é que a ultra-direita ganha o maior número de assentos na Assembleia Nacional, que é essa casa que vocês estão vendo aqui, a Câmara Baixa do Parlamento francês. E aí, só para finalizar, Elisa, o que vai definir os sumos do país aqui para frente é como que vai ser essa vitória do partido de Marine Le Pen. Que eles devem ganhar, isso já é dado como quase certo, mas se eles ganharem a maioria dos assentos, mais de 289 assentos, eles vão fazer um chamado governo de coabitação junto com o governo de Emmanuel Macron. Então, o reunião nacional teria a prerrogativa de indicar o primeiro-ministro que governaria junto ao presidente Emmanuel Macron. Se eles não conseguirem a maioria das cadeiras, a maioria absoluta, então vários quadros podem se apresentar, inclusive um quadro em que a esquerda se junta com o centro e forma um governo de minorias, mas que juntas conseguem a maioria. Poderia ser um governo desfuncional e até questionado pela sua legitimidade, já que seria um governo formado por dois campos que foram derrotados pela ultra-direita nas eleições. A gente segue, claro, acompanhando todas as atualizações e novidades desse dia importante aqui na França e qualquer atualização eu volto a acionar vocês, Elisa. Ô Priscilia Asbeck, só para eu tranquilizar meu coração, seu título de eleitor ainda é brasileiro ou já é francês? Ainda brasileiro, Elisa, ainda brasileiro. Então pronto, abemos Priscilia Asbeck, tá bom? É porque sou seu complexo aqui. Para suportar a saudade. Beijo, Asbeck, daqui a pouco nós conversamos de novo, viu?